8 coisas mais estranhas encontrados dentro de animais Número 8. Um jacaré Na manhã de 27 de setembro de 2005, ele encontrou algo de realmente surpreendente. Em um lado do Parque Nacional Everglades, foi uma cobra de quase 4 metros de comprimento mortos, em um estado de decomposição. O que é curioso é que não, mas por dentro ela estava o corpo de um jacaré de cerca de 2 metros, que tinha a metade traseira do corpo, uma vez que a serpente tinha dividido no meio. Número 7. Gancho do seu sutiã Todos nós já ouvimos falar das roupas íntimas comestíveis. É um plugin muito especial para os melhores noites com seu parceiro, como acrescentou que pouco de brilho para o relacionamento. Infelizmente para Norris, um cachorrinho de 2 meses de vida, as roupas você comeu, não sabia bem ou foi realmente comestíveis. Isso pôde até os ganchos para prender a bra, como revelado pela subsequente de raios X. Norris foi operado imediatamente no veterinário e é agora totalmente bem. Número 6. Um urso polar. A Grunelândia e os tubarões são alguns animais ainda maior que o temido grande tubarão branco, atingindo comprimentos de perto de 7 metros e pôde viver mais de 200 anos. Os cientistas que estudaram os hábitos de caça dos tubarões da Grunelândia foram surpreendidos ao encontrar parte da mandíbula de um urso polar durante uma dissecção. O que não tem sido capaz de esclarecer ainda é se o tubarão atacou e comeram o urso, ou simplesmente tomou vantagem que o urso estava morto e flutuante no mar. Número 5. Número 4. Chamou-se-o e procedeu a sua água. Número 3. Outro cão, um Greatdani, bebida de uma elevadíssima 43 meias antes de seu proprietário para perceber por que razão as roupas sujas. Número 1. Dezenas de ovos. Os habitantes de uma pequena aldeia da Nigéria são alimentados com a constante ataque de predadores de seus rebanhos. Acreditando que esta serpente foi responsável pela perda dos seus animais, principalmente porque parecia que tinha comido vários animais devido ao abaulamento do seu corpo, decidiu dar-lhe a caça.